Show, vamo pro próximo ai, quem que é o próximo? Quatro, Cecil? Ah, meu personagem. Cadê aqui? Acho que só tem o Paladin aqui. Pode ser. Foi o que a Skoda disponibilizou, tá? Depois eu reclamando com ela ai. Show, bonecão aqui hein gente, esse aqui vai tirar tudo nota máxima, quer ver? Não, não, não exagera. Quer ver? Deixa eu ver aqui que ela é difícil sim, Renan, mas ela é lenta, a mecânica dela não é fácil de usar. Eu esqueço que a Claudio of Naxx é um vanguard de vez em quando. Ela é um vanguard, ela é o Kuja do vanguard, sem buff. Show, Cecil. Esse ai tu pode falar bem né. Vamo lá, capacidade ofensiva dele varia bastante. Que no Paladin, ele tem ataques mais rápidos do que o normal. O pra baixo dele é bem absurdo e ele é um personagem que não é convencional. Normalmente quando você, por exemplo, você tá pegando vanguard e tem alguém perto de você, você aperta o neutro ou tá com projétil, sei lá. Pra jogar pra longe, ele é o contrário. O ataque dele pra usar perto do adversário é o pra baixo. O ataque dele pra usar a distância média é o neutro. Então já gera um nívelzinho a mais aí de dificuldade. E além dele ter duas formas né. Uma se especializa no chão, igual o Firion. Mas só que ele é mais voltado pra meia distância. Ele é mais voltado pra atacar projétil. Mas o neutro dele não pode ser subestimado tá. O neutro do Dark Knight no chão, ele tem uma hitbox acima dele que é bem maior do que parece tá. E a hitstun do Dark Paladin é absurdamente alta. Tanto do dash ataque dele que é a bola né. E o neutro dele do Dark Paladin no chão tem um hitstun muito alto. O personagem fica travado um tempão. A lança dá um dano absurdo, joga o cara pra longe e ainda dá Wall Splat. Ou Wall Rush né, depende de qual termo você prefere né. Você taca a lança e o cara fica travado na parede. Ou seja, dá pra você tacar a lança em um cara que tá perto da parede e o seu aliado se aproveitar disso. Então a lança é um golpe absurdo. Não sei como não foi nerfado esse golpe até hoje. Só pra dar uma ideia aqui ó. Dark Side aqui ó, 512. Ele tá com um Might Strike aqui, ele deu uma lança, 921 de dano. Se ele tá com 1000, ele pega break nisso aqui. Com um golpe ele vai pra 3k de dano gente. Ele é muito forte. Corrigindo, no vídeo foi 921 de dano porque o cara tava com a Brave acima do padrão de 1000 né. Ah tá, caramba. Ou seja, ele é muito bom pra tirar a Brave do adversário. Então ele é muito bom pra resolver problema no chão. E no ar ele é muito bom pra tacar as pessoas pra longe. E ele também é razoável pra segurar. Ele não é muito bom pra segurar o Paladin não. Mas é basicamente isso. Então o problema, assim, vamos falar em pontos negativos né. Só tô falando positivo que ele é muito bom pra tirar a Brave rápido. Ah, falando em tirar a Brave rápido eu esqueci de falar do... Pra cima dele no ar, como o Paladin né. Ele tem uma hitbox pra cima assim. Mostra aí o Paladin. Não sei se aparece. Eu pra baixo. Acho que ele falou pra frente primeiro normalmente nos vídeos. Deixa eu ver aqui. Esse é o Neutro. É ruim de pegar sentado. É o que você usa pra segurar. Esse Neutro é ruim de você usar a Queima Roupa tá. Pra você usar a Queima Roupa você tem que usar o ataque dele pra baixo. Que é o Saints Fall. Vê se mostra o... Isso, Secret Cross. Esse golpe é muito bom pra tirar a Brave rápido. E o cara que tá distraído em cima do Paladin, ele vai tomar esse ataque. E ele não vai saber de onde veio. Porque ele é bem mais rápido do que o usual pra um Vanguard. Então, pontos negativos. É... Dependendo do HP que você usa, você fica travado um tempo como o Paladin. Ou como o Dark Knight. E tem fases que são melhores pra personagens aéreos. E fases que são melhores pra personagens... Na verdade tem fases... Todas as fases são boas pra personagens aéreos, né. Tô falando merda. É... Tem fases que é melhor você ficar como o Dark Knight. Tem fases que é melhor você ficar como o Paladin, né. E... Se você ficar travado como o Dark Knight numa fase tipo o Midgar. Que é toda... O chão é todo zoado. Tem um monte de... De... De valas, né. De vales. É... Você pode ter algum probleminha aí. Então, ofensivamente assim, pra você usar ele pra ir pra cima. Você tem que usar o Paladin. Porque o Dark Knight, ele é mais de controle, né. Ele mais de tacar projétil. E... Mais em manter a formação, né. Tá. Mas ainda assim, não acho tão... Vamos de dois aqui na ofensiva ou três? Não sei. É a exceção? Ofens... Ofensivamente falando... É... Sabendo que o neutro dele não pega queimar roupa, né. Ele é... Bastante... Bastante inconvencional, né. Uhum. 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 Eu diria que a ofensiva dele é três. Só pelo fato que o dano dele é... 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 Ele dá muito dano muito rápido. É. Ele joga... Joga as pessoas pra longe também muito rápido. Eu diria que três. Eu diria que o ponto negativo dele é maior a dificuldade do que a capacidade... Uhum. Vamos dizer assim, a... Potencial dele. Defensiva. Ele fica mais vulnerável aí como... Uhum. Dark Knight, né. Uhum. Uhum. O Paladin é bem rápido. É difícil às vezes você punir os ataques do Paladin. Exceto o neutro, né. Que ele fica parado lá. Uhum. 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 Um tempo. Defensivamente falando... Uhum. Eu acho que um três. É um três porque eu sinto que às vezes... É difícil. Tem vezes que ele precisa tá Dark Knight pra defender bem. Tem vezes que ele precisa tá Paladin. Eu sinto que... Às vezes ele tá no job errado, não depende da posição, sabe. Se ele estiver no job errado na hora errada é um problema. É. Então... Eu diria que três é justo. Ele é menos sólido na defesa que os... Tipo o Wall Garland. Porque... O Wall Garland sempre vão ter o kit disponível. Ele não é uma certeza que tu vai ter o kit, né. Exatamente. Exatamente. Acho que o fato é que ele também não tem sempre acesso ao kit inteiro. É isso aí. Essa... Essa ideia. Utilidade. Eu também acho utilidade dele meio... Tão alta assim também não, né. A skill dele é bem pessoal, né. A skill dele é justamente pra ele tentar ser... Sempre que ele... Ah... Vamos falar uma coisa que acho que poucas pessoas sabem. Sempre que ele muda de job usando a EX skill dele ele ganha um buff substancial de ataque e defesa. Mas ele... Ele é bem... É um processo bem egoísta, assim. É... Pensando também em presença de mapa. A presença de mapa dele é o Searchlight, né. O projétil do Paladino. Ele é bom pra jogar em personagens que são estacionários, né. Você pode ficar... É... Como é que fala? Pescando dano, sabe? Uhum. Você pode ficar pescando muito dano usando o Searchlight do Paladino. E... Mas a... A gravity ball do Dark Knight ela é muito absurda. Porque ele traz o cara pro chão. E o cara fica parado um tempão, né. Em frame de recuperação. Mesmo defendendo, tá. A gravity ball que é o... O projétil do Dark Knight ele é bastante forte. Acho que a utilidade dele é um sólido 3, viu. Ele é tipo um personagem que ele fica... Dividido em tudo, sabe. Então ele fica na média em tudo. Eu diria que 3 em tudo é bastante justo pra ele. Dificuldade, vamos de 4, né. É, vou de 5, viu. Ah, eu vou de 4, porque... Eu... Eu ainda acho que... Assim, comparado os outros aqui. Tipo o Firion e a Kod. Eu vejo a galera tendo mais sucesso que o Cecil, sabe. Aí uma percepção assim... O Paladin é mais fácil de usar. Eu diria. É só você saber que o Neutro você não pode usar o Neutro a queima-roupa. Só isso. Mas sim, realmente. Acho que 4 é justo. É, eu também acho que 4. 4 é justo. Ele é um personagem bem diferentão assim, mas o Dark Knight é só você ficar atacando projétil e ganhando Brave e o Paladin é só controlando o ar, sabe. Não é muito difícil, né. Show. Mas eles têm as peculiaridades dele. Eu acho um personagem bem forte. Sim. O Neutro é um personagem bem forte. É, eu gosto também do Cecil, tá, gente. Eu acho um bonecão. É...